Então vamos montar a nossa caixa. Bom pessoal, aqui eu tenho dois refrigerantes Coca-Cola que eu vou colocar aqui, um coraçãozinho aqui, que acho que tem tudo a ver, né? Coloquei dentro de um saco plástico, dei um lacinho. Aí pessoal, eu vou arrumar os lugares agora, né? Que agora aqui, ó, eu tenho bolo, que os pessoal amam o bolo. Qual o recheio desse, mãe, bolo? Esse daqui, a cliente quis de ninho com coco. Aí a caixa você colocou uns adesivos na tampa, né? Aqui pessoal, eu vou colocar o salgado aqui, olha. Dentro de uma hambúrguera, né? Aí eu tenho aqui, ó, coxinha, enroladinho e pastelzinho. Aí, coloco aqui. Sortido. É, coloquei o meu adesivo. E aqui pessoal, eu tenho um garfinho e uma colherzinha. Aí eu coloquei aqui uma fita, aqui pessoal. E isso aqui eu vou deixar pra depois. Vou arrumar o lugar pra colocar os brigadeiros. Aqui, ó, eu tenho quatro brigadeiros. Aqui eu tenho o nome amor. Aí eu vou colocar aqui, ó, no lugar de destaque, né? E a caixa na manhã forrada com papel de seda, né? Isso. Aqui eu vou colocar os refrigerantes já gelados. Ó, coloco aqui. E agora pessoal, eu posso estar colocando aqui, ó, o garfinho, que vai preenchendo também os espaços. Bom pessoal, essa daqui é uma caixa simples, né gente? Só com o bolo, o refrigerante, o salgado e o docinho. Que tá bem completa também, né? Se for pensar, já tem o salgado, o bolo, o refrigerante e o doce. Tá bem completinha. Mas aqui poderia ir uma tacinha. Poderia ir outro tipo de bebida, né? Vai do gosto e do bolso de cada um, né? Neste caso, a minha cliente é bem simples. Mas tem tudo aqui. E aí pessoal, as pessoas me perguntam sobre a embalagem, né? Realmente, as embalagens são bem mais caras, né? Uma caixa dessa é 12 reais, né Cintia? Isso, 12 reais só a caixa. Fora papel de seda, fita. Isso. Esses adesivos que a gente gosta de colar, que o casal pode estar colocando uma foto deles, né? O salofone. O salofone. Então, tudo é gasto. Que nem a fitinha. A embalagem de docinho. O pratinho. Então, fica caro, gente. Não tem jeito. Assim, é um presente, é um mimo. Então, as pessoas têm que dispor mesmo de gastar pra aquele dia e fazer uma pessoa feliz. Não é olhando quantidade, que isso aqui não quer dizer uma quantidade, né? É pra dois. E pra dois dá muito bem, né? Então, às vezes, as pessoas questionam preço. E que, na verdade, é um presente de amor. Que ele não foi colocado aqui de qualquer jeito. Olha, tudo tem dentro da embalagemzinha de plástico. Quer dizer, tem um coraçãozinho. Tem um carinho, né? Não foi jogado aqui de qualquer jeito. Então, uma pessoa que vai ganhar uma caixa dessa, eu acredito que ela fica muito feliz. Tchau, tchau, tchau. E aqui, gente, eu corto sempre a pontinha, né? Pra dar um biquinho aqui, vai ficar bem. Tudo é mimo, gente. Tudo é detalhe. Então, tudo que vocês colocarem na caixa, vocês estão agregando aí. Valor, né? Valores, né? Você tem que cobrar por isso. É assim, pessoal, que eu finalizo essa caixa. Simples, tá? Essa é uma das caixas de menor preço que eu tenho, tá bom? Espero que vocês gostem aí. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!